Música Estou aqui na Triad, que é uma loja aqui em Londres Onde o negócio deles é o seguinte As roupas de doação, tá? As roupas de doação são colocadas aqui em loja E elas são convertidas em projetos especiais Projetos contra o trabalho infantil Projetos contra a pobreza Projetos contra questões ambientais Então assim, tudo em pró da sociedade Então a doação, que é aquela roupa que ele é gazela Que você pode doar, vem pra cá, certo? E essa doação é revertida, a venda dele Com projetos especiais Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês da loja Tem banners muito legal falando a batalha, a causa deles E é uma loja que tem uma causa e um posicionamento muito interessante Pra gente estar estudando Grande abraço pra vocês Música 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 Música